este assunto. Depois de passar oito dias sem a radioterapia por causa do equipamento que estava quebrado, outros pacientes oncológicos em tratamento no Hospital de Urgência de Sergipe estão enfrentando a falta de medicamentos. A repórter Cris Silva também vai trazer os detalhes de mais esta denúncia. Coloca no ar. É isso mesmo, segundo as pacientes, alguns remédios usados por elas estão em falta há mais de 40 dias e além disso a máquina de radioterapia estava sem funcionar há cerca de oito dias e é um problema que elas estão enfrentando, por isso chamaram a nossa reportagem. Quais remédios estão em falta? Então, há mais de 40 dias, como você falou, são três medicamentos de quimioterapia que estão em falta no Hospital de Urgência, que é o Aromazin, o VP16 e o Carboplatina. Este Aromazin é o que a gente tem a caixa aqui, nós ganhamos de uma outra instituição, ganhamos três caixas para dividir com essas pacientes, ele custa R$ 1.060 aqui em Aracaju. Então, ela é muito inviável para essas pacientes que a maioria delas são assalariadas, comprar esse medicamento que é de uso mensal, uso diário, ele tem que comprar todo mês uma caixa dessa. O Aromazin, para deixar claro, ele serve como bloqueador, tá? Ele bloqueia o que o câncer vai, ele faz com que o câncer não passe para outra parte do corpo, para uma cabeça ou até mesmo para outra mama. Então, sem esses medicamentos, as pacientes estão com o tratamento interrompido? É muito interrompido e isso é muito grave, né? É importante que as autoridades, elas se alertem a esse caso. Nós temos um caso no movimento Mulheres de Peito, que a paciente, ela começou há 15 dias sem tomar aromazinha, ela começou a sentir febre, dor de cabeça. E eu acompanhei o médico, chegando lá, foi constatado que ela está com metástase no fígado. E eu perguntei ao médico se a interrupção do tratamento poderia ter ocasionado isso e ele disse que sim, que é muito grave, porque como eu falei, ele serve como um bloqueador. E o paciente, ele toma durante cinco anos, né? Todos os dias. Então, é uma falha muito grande que está acontecendo aqui no nosso estado. São mais de 40 dias sem esses medicamentos. E além disso, da falta dos medicamentos, elas passaram também pela falta da máquina de radioterapia. É uma situação complicada? É sim. É situação complicada. No momento, eu mesmo não estou precisando, né? Mas as outras colegas precisam. O que eu estou precisando mesmo é do aromazinha. E qual o apelo que a senhora faz à Secretaria de Estado da Saúde com relação a essa falta de medicamento? O apelo que eu faço é que ele agilize logo o remédio, porque cada dia que passa a gente fica mais fraca. Eu mesmo não durmo de noite. Eu sinto os ossos doem. Fico que nem um zumbi. Calma a noite toda dentro de casa. Eu não consigo dormir. A senhora chegou aí tentar buscar esse medicamento em dezembro? Foi isso? Foi. Quando eu cheguei lá no dia 5 de dezembro, já não tinha mais o remédio, né? E aí a gente fica assim. Pediram socorro às colegas que têm. Aí elas ajudam a gente quando tem, né? A minha amiga Rosa aqui me cedeu aqui dois. A mais outra colega me cede dois. E por aí vai, né? O certo mesmo é os governantes, né? Ter disponível para a gente. A gente não pediu de câncer. Essa é a situação vivida por essas mulheres que lutam contra o câncer. Do centro da cidade, Cris Silva. Fomos em busca de resposta e a informação da Secretaria de Estado da Saúde é que o fornecimento dos medicamentos foi prejudicado por problemas de logística dos laboratórios. A Secretaria de Saúde está sendo bastante dura nesse sentido porque a gente entende que é inadmissível, né? Uma pessoa ter o seu tratamento interrompido por falta do medicamento. A Secretaria faz o planejamento. A gente executa a licitação, né? O carboplatina, qual a logística, qual o planejamento que a gente ia esperar a empresa fornecer o medicamento e de uma hora para a outra recolher todo o lote por um problema de coloração e até hoje não fez a reposição. Então, diariamente, o Secretário de Saúde está assinando notificações. Inclusive, hoje assinou mais três. A empresa da carboplatina foi na última sexta-feira. São notificações com punição para essas empresas. Punições que variam de multas, né? Até mesmo o desligamento dessas empresas de poder participar de licitações no Estado. Mas há uma perspectiva de quando o remédio vai chegar, os medicamentos? Olha, sim. Há uma perspectiva para a próxima semana. O VP16, a empresa ainda não nos passou o planejamento desse faturamento. A empresa da carboplatina, a informação é de que na próxima semana poderá chegar. A mesma coisa do aromazinho. Então, a gente está acompanhando, estamos em contato direto com essas empresas. É o que a Secretaria tem feito.